Oi gente, boa tarde. Nós temos acompanhado o crescimento do número de pessoas que estão com a doença causada pelo novo coronavírus, que é chamada de covid-19. Temos visto que o maior número de pessoas está nas capitais e nas grandes cidades do Brasil. Mas temos visto também que cresce o número de pessoas que vivem nas pequenas cidades e que estão apresentando essa doença. Com isso, nós ficamos nos perguntando como que as comunidades que vivem no campo, nas florestas, nas beiras de rios, na zona costeira do nosso Brasil, que vivem da pesca, da cata de mariscos e caranguejos, comunidades indígenas, quilombolas, estão se preparando para enfrentar essa doença. E sabemos que muito em breve as comunidades terão que enfrentar, se não já estão enfrentando, a seguinte pergunta. Tem uma pessoa com suspeita ou confirmado para covid-19 em nossa comunidade? E agora, o que fazer? No caso das pessoas que sentiram os sintomas, foram à unidade de saúde, fizeram um teste dano positivo? Ou ainda daquelas que não foram à unidade de saúde, mas estão com os sintomas da covid? Só relembrando quais são eles. Febre a partir dos 37,8 graus, tosse seca, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, dificuldade para respirar ou falta de ar, o nariz escorrendo, a perda da capacidade de sentir o cheiro e o sabor das coisas e ainda a diarreia. Essas pessoas, elas devem imediatamente realizar o isolamento durante o período de 14 dias, que nós contamos a partir daquele dia em que ela começou a ter os sintomas. Durante esse isolamento, deve fazer o uso sempre da máscara, mesmo que ela esteja dentro de casa. Cobrir o rosto, o nariz, a boca, sempre que ela tossir ou espirrar. E logo em seguida, ela deve lavar as mãos com água e sabão. Ela deve lavar as mãos com água e sabão também, depois que tocar os olhos, a boca, o nariz ou ainda antes, sempre antes que ela for tocar algo na casa que for de uso comum de outras pessoas que vivam com ela. Quem está com esses sintomas? E tem doenças, como doenças no coração, nos rins, no fígado, doenças nos pulmões, como é o caso da asma, que está numa gravidez de alto risco, que tem problemas de pressão alta, ou então de diabetes, obesidade, que está fazendo uso de medicação para combater um câncer. Essas pessoas devem procurar um posto de saúde para serem consultadas com um profissional da saúde. Pelo que nós temos visto da COVID nos outros países do mundo, onde ela chegou primeiro, como é o caso da China, dos países na Europa, dos Estados Unidos, de cada dez pessoas que contraem esse vírus, oito delas apresentarão sintomas leves, não precisarão ser internadas em hospitais para se recuperar, ou então não apresentam os sintomas. Essas pessoas que não apresentam os sintomas, caso estejam nas comunidades, deixam as comunidades no escuro, sem saber por onde o vírus está circulando. Podem transmitir ele por gotinhas que eliminam quando ela fala, quando espirra ou então tosse, quando toca o nariz à boca e depois toca em um outro local, e transmitindo esse vírus para outras pessoas de forma silenciosa. Quem tem os sintomas também tem uma grande importância pelas informações que pode dar para a comunidade sobre por onde andou e com quais pessoas ela entrou em contato desde que começou a apresentar os sintomas. Essas pessoas que tiveram contato com quem está com os sintomas também precisam monitorar o aparecimento dos sintomas e realizar o isolamento de 14 dias. Olha, essas informações dadas por quem tem os sintomas, elas podem chegar muito mais rápido nas comunidades do que as informações oficiais, que se baseiam no resultado dos testes. O resultado dos testes pode demorar uma, duas, até três semanas ou mais, a depender da cidade. Uma ou duas semanas é muito tempo para as comunidades ficarem no escuro, sem saber quem está com o vírus, por onde ele está circulando, correndo o risco desse vírus ir se espalhando silenciosamente e assim muitas pessoas adoecerem na comunidade. Por isso, é muito importante não ter preconceito, mas sim uma rede de apoio e solidariedade em cada comunidade para que as pessoas que apresentam os sintomas se sintam acolhidas e seguras para falar que estão com os sintomas e que, por isso, irão realizar o isolamento e também indicar que todas aquelas pessoas com quem elas entraram em contato depois que começaram a ter os sintomas também façam o mesmo. Essa rede de apoio pode ser construída através de mensagens no WhatsApp, ligações para saber se a pessoa está bem, dizer que está na torcida para que ela se recupere logo, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, como alimentos, medicamentos, para que ela evite sair de casa e seja apoiada ao longo dessa sua recuperação. Esse cuidado é muito importante porque, afinal, não é fácil lidar com a preocupação de estar com a COVID e também com a preocupação de não transmitir esse vírus para a família que mora na mesma casa ou para a comunidade. Nesse tempo, é muito comum que as pessoas se sintam mais ansiosas, mais angustiadas, tendo que lidar com todas essas preocupações. E esse apoio da comunidade ajuda a cuidar da pessoa que está com os sintomas e ajuda também a pessoa que está com os sintomas a cuidar da comunidade. Esse recado que eu gostaria de compartilhar com vocês, um forte abraço e vamos juntos!